Música 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 Não sou, não sou celebridade, não, 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 não sou melhor nem mais certo Eu sou a voz que clama no deserto, não, 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 não sou melhor nem mais certo Eu sou a voz que clama no deserto, não, 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 Me importa que Ele cresça, que Ele apareça, aqui quando eu é rei, eu sei o meu lugar, eu sou uma alegria, que brilha de rei, então pode passar. Passa Jesus, Passa Jesus, Passa Jesus, Passa Jesus, Passa Jesus, aqui pode passar. Passa Jesus, Passa Jesus, Passa Jesus. Passa Jesus, Passa Jesus, Passa Jesus, Passa Jesus, tem mais que pode passar. Eu sou uma alegria, que 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 eu sou uma alegria. Quem tá passando aqui, quem tá passando aqui, quem tá passando aqui? Quem tá passando aqui, quem tá passando aqui? Quem tá passando aqui, quem tá passando aqui?